Música Meus amigos, eu me encontro nesse exato momento em Capelão Isso aqui é município de Lauro de Freitas, né? Aí a gente vê aqui um presente de grego dado pela Embasa Embasa deu um símbolo, aqui é o Capelão Esse símbolo aí é bem-vindo? Não, que incomoda muito, mau cheiro, não deixa ninguém almoçar direito Porque a gente serve almoço Só que às vezes incomoda até os clientes chegarem aqui Porque esse é o mau cheiro, ontem mesmo, foi a tarde toda derramando esgoto nisso aí Vixe, para você ver na imagem o que ela está falando Dá uma olhada aí, meu irmão, transborda isso aqui Quase que a gente dá um fragante em transbordar De dizer que ontem aqui estava cheio de homens da Embasa, não foi? Foi E aí não dá certo esse negócio aqui A gente vai vir uma turma aí do Parque de São Paulo quebrar Porque ninguém está aguentando O Parque de São Paulo aqui é a região, ninguém aguenta O mau cheiro, o Eduardo aí Então eu vim do almoço aqui Os clientes meus saíram a metade Porque não podem almoçar aqui em meio dia Eita, esse símbolo aí que vocês estão vendo da Embasa Amigo, por favor, tudo bem? Isso aí transborda é horrível, como está todo mundo falando? Ontem mesmo, foi o dia todinho aqui, derramando aí O dia todinho esse símbolo, né? O dia todinho Quer dizer que a Embasa lhe deu esse presente de grego? Não tem outra coisa para fazer, não, eles? Vixe, então vem comigo, agora eu vou na porta do colégio Vem comigo aí Vem comigo